e no Rio. O pronunciamento da presidente Dilma Rousseff em cadeia de rádio e TV para comemorar o dia do trabalho ontem à noite foi o principal tema dos discursos na sessão de hoje. Veja o que disseram os senadores. O senador Mozarildo Cavalcante elogiou o discurso da presidente Dilma e a disposição do governo de destinar os recursos dos royalties do pré-sal para a educação. A educação, no meu entender, é fundamental e nós temos N exemplos em países do primeiro mundo que, saindo arrasados da Segunda Guerra Mundial, deram a volta por cima exatamente investindo na educação. Cristóvão Buarque disse que o discurso da presidente sobre os royalties deve ser explicado. Nós precisamos analisar com mais cuidado o discurso da presidenta Dilma. Primeiro, elogiando o fato da educação ter entrado. Segundo, analisando direitinho o que é que quer dizer, o que é que está por trás de cada palavra. E por trás de cada palavra não está exatamente o que as pessoas entendem, porque fala-se um valor 100%, que não é errado, mas apenas de um pequeno pedaço. O pré-sal é quase todo de partilha e a partilha não entra nos 100% dela. Aloysio Nunes disse que a presidente Dilma dedicou pouco tempo do pronunciamento para tratar da economia. Falou de geração de emprego, geração de renda, falou de educação, de royalties do petróleo, falou de tributos e dedicou uma passagem rapidíssima à inflação. Como gato correndo sobre brasas, destes 11 minutos e 40 segundos, 27 segundos exatamente foram dedicados à inflação. Eu gostei do pronunciamento. Gostei, principalmente, quando a presidenta faz alusão à manutenção da política de salário e de emprego, que é o que nos diferencia dos países que são vítimas hoje da crise global. E o senador Pedro Simón falou da denúncia de que a Polícia Militar do Distrito Federal compraria 17 mil capas de chuva por 5 milhões de reais. As capas seriam distribuídas aos policiais na Copa das Confederações e na Copa do Mundo. No mês da Copa, se eu não me engano, é julho? É mês que normalmente é seca, não tem uma gota de chuva caindo em Brasília. Eita Copa do Mundo danada essa, tio.